Bom, meu nome é Leandro, eu sou terapeuta e quando eu recebi a grata oportunidade de participar desse workshop de física quântica, eu não sabia bem o que eu ia encontrar aqui, mas eu confesso que foi e está sendo uma experiência muito reveladora daquilo que as nossas competências podem atuar na nossa vida e na vida do outro, é uma viagem para dentro de si mesmo, para depois externizar com grandiosidade e com muita efetividade na nossa vida e na vida do próximo. É um prazer, é uma honra participar desse trabalho, conhecer e com certeza passar pra frente tudo aquilo que eu experienciei aqui, que pode agregar na minha vida e também na vida das pessoas que estão à minha volta. Muito obrigado, estou muito grato.